Eu sei que vou chamar, por toda minha vida vou chamar, em cada ausência tua vou chamar, desesperadamente eu sei que vou chamar e cada verso meu será, deixe dizer eu sei que vou chamar, por toda minha vida Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apanhar, o que essa ausência tua me dançou. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver, a espera de viver, ao lado teu, por toda minha vida. Eu sei que vou chamar, por toda minha vida, eu sei que vou chamar, Eu sei que vou chamar, por toda minha vida, eu sei que vou chamar, eu sei que vou chamar, por toda minha vida, eu sei que vou chamar,